Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito. Neste momento convida-se o ministro Paulo Pimenta para assinatura do termo... ...para assinatura do termo de posse como ministro de Estado da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Bom, e você viu na reportagem a nomeação de Paulo Pimenta para a Secretaria de Reconstrução do Rio Grande do Sul... ...provocou reações negativas na oposição e também entre aliados do governo, Alana Canepa. Vem conversar com a gente trazendo mais detalhes de Brasília sobre essa história. Nos bastidores não pegou bem a indicação de Paulo Pimenta porque ela foi considerada mais política do que técnica. A decisão cabe ao presidente Lula, claro, é uma secretaria com status de ministério. Pimenta é um ministro palaciano que tem a confiança do presidente Lula. Mas até os governistas reclamaram nos bastidores. Eu ouvi o seguinte, aspas, Muita gente sabe das pretensões do ministro Pimenta, que ele pode ser o candidato do PT ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. A oposição criticou abertamente. O tucano Aécio Neves, que é partido do governador Eduardo Leite, disse que a indicação foi um instrumento de colisão e não de solução para o problema e provocou, se fosse um Estado governado pelo PT, estaria o presidente criando um poder paralelo, que Aécio chamou de excrescência? O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, disse ter recebido a notícia com espanto e estranheza. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. A decisão é eliminar e foi tomada em ação movida pelo PDT. Alexandre de Moraes viu um indício de desvio de finalidade na escolha do delegado. O ministro Alexandre de Moraes elaborou um documento de 15 páginas. O relator considerou viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato. Aspas. Muita gente sabe das pretensões do ministro Pimenta, que ele pode ser o candidato do PT ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. em observância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Alexandre de Moraes afirmou que, embora não possa mudar subjetivamente a administração pública, o poder judiciário pode impedir que o Executivo o faça em discordância aos princípios e preceitos fundamentais básicos. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo.